O caso aqui do VPC Flow Logs, você não pode habilitar os logs de fluxo para VPC que são emparelhados, ou seja, que tem o peering com a sua VPC, a menos que a VPC par esteja na sua conta. Você pode marcar os logs de fluxo e depois de criar um log de fluxo, você não pode alterar sua configuração. Por exemplo, você não pode associar uma função em AM diferente, ou seja, se você criou aquela role, aquela função, você não pode mudar ela depois que o log for criado. Bom, nem todo tráfego de pele é monitorado. Quer dizer o quê? Que o tráfego gerado por instâncias, quando elas entram em contato com o servidor DNS exclusivamente da Amazon, ele não é monitorado. Se você usar o seu próprio servidor DNS, o tráfego desse servidor DNS vai ser registrado. O tráfego gerado por ativações de licenças do Windows também não é monitorado e o tráfego de e para o endereço 169254, 169254, que são os metadados, também não são gravados. monitorados. E todo o tráfego DHCP. E além disso, o tráfego para o endereço de IP reservado do roteador da VPC default, da VPC padrão. Então é isso por essa aula. Tchau. 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 Tchau.